A vida não é jogo da velha, brinquedo barato Discursos bem feitos no palco, com frases bonitas Tem crianças morrendo nas ruas, crianças com armas na mão Que não sabem se é certo ou errado matar o irmão Enquanto os senhores de engenho vão pra Disneylândia Salários de fome se acabam na fila do pão E as pessoas morrendo nas ruas, são vergonhas de uma nação E se deixam iludir por novelas de televisão Eu insisto em dizer, a solução está em Cristo Eu insisto em dizer, a solução está em Jesus Eu insisto em dizer, a solução está em Cristo Eu insisto em dizer, a solução está em Jesus Enquanto os senhores de engenho vão pra Disneylândia Salários de fome se acabam na fila do pão E as pessoas morrendo nas ruas, são vergonhas de uma nação E as pessoas morrendo nas ruas, são vergonhas de uma nação Eu insisto noemi Eu insisto em dizer, a solução está em Cristo Eu insisto em dizer, a solução está em Cristo Eu insisto em dizer, a solução está em Jesus Amém.